Gastando pneu na do Vale Gastando pneu na do Vale Vamos que vamos galera Boa tarde, boa tarde, boa tarde Meninas, meninos e outros Tudo bem com vocês? Calor né? Tá muito quente Ah, 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 merda Cata é hard Ah, 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 merda Cata é hard Espero sua vez, parceiro Tá doido Que trânsito é esse? Ninguém vai, ninguém vem Todo mundo cabeção Ao invés de se ajudarem Atrapalhando uns aos outros E aí fica ruim pra todo mundo É grande Coincid Ah,CA Beleza E aí Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. E mais esse tanto do lado de cá Já viu, né? Grande Bagarai E aí É... É isso aí, galera Até o próximo vídeo, então Tchau, tchau E aí 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 E aí